Olá! Ainda que o isolamento social tem posto muitos desafios para o networking, os princípios que norteiam as boas relações profissionais continuam intactos. O clássico ser interessante e não ser interesseiro. Essa é a regra de ouro para estabelecer boas relações e relações duradouras em qualquer contexto. E aí então vai duas dicas em como investir em networking na pandemia. A primeira dica é convide o teu contato para um café ou para um rap virtual. Um dos nossos desafios tem sido lidar com o cansaço gerado pelas videoconferências, então descontrair e é uma boa saída. A segunda dica é questione verdadeiramente como a pessoa está se sentindo. Busque trocar experiências de como tem sido esse período de quarentena para os seus contatos. Compartilhe o otimismo, estabeleça gatilhos emocionais, porque é a partir desses lugares que as conexões acontecem. Estamos mais distantes, mas precisamos uns dos outros como nunca.